A equipe do Ponte Preta, Gorions, é a defesa do Charles Stanley, opa, mais uma irregularidade que eu vi, arbitragem não, enfim o jogo continua, bola agora na casa, deixe-me ver, das sete jardinhas, terceira tentativa por jogar a equipe da Ponte Preta, em defesa do Charles Stanley, as apostas, os jogadores fazem a sua reuniãozinha chamada Randall, combinando as rotas, o passe, gritando nomes inaudíveis para toda a torcida, mas que todos eles sabem a sua missão. Os corredores para recebimento da bola, os outros abrirem espaços, bloqueios para esses corredores. Smerp, Francisco levanta a cabeça, ameaça uma corrida, faz um partido no meio, não teve recepção, teve recepção, é pede, 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 A gente dá o Ponte Preta, a arbitragem discute com o Leandro Costa Carina no meio 5, ele não viu os dois pezinhos dos jogadores dentro do gramado, a arbitragem levanta os dois braços, muita confusão, debate no jogo, eles estão discutindo, mas vamos aguardar o árbitro de boné branco, Smerp, o árbitro principal da partida. Fertinal confirmado, mais 6 pontos, Ponte Preta, e agora eles mudam a jogada de última hora para confundir também o locutor da partida. Olha na bola, olha no Chico, faz o passo material, a arbitragem apinta, teve falta na jogada. Meu amigo Carvista número 76, ex-jogador, ainda uniformizado, fala, o que teve na jogada que só você viu?